A linha Mi Mix é a mais avançada da Xiaomi. Nas suas primeiras gerações tivemos um design exótico sem borda acima da tela e com a câmera de selfies localizada na parte inferior. Agora com o Mi Mix 3 não apenas temos um design slide, que é raro de se ver, como este também é um dos primeiros smartphones do mercado a ganhar uma variante com conectividade 5G. E para dar conta de uma conexão móvel tão rápida, a Xiaomi atualizou o hardware do seu top de linha. Vale a pena investir nele mesmo que no Brasil ainda não tenha 5G, ou é melhor economizar e comprar um celular com 4G? É isso que você confere nesta análise completa do TudoCelular.com. Se você está ansioso para ter internet 5G no seu celular e já busca opções para estar preparado para o futuro, com certeza deve estar de olho no Mi Mix 3 5G por ser um dos mais baratos com esta tecnologia. Se você encontrar as duas versões do aparelho na prateleira de alguma loja pode acabar perdido sem saber qual é o novo. De frente eles são idênticos. O que muda é que o mais recente vem estampado o logo 5G na traseira. De resto é o mesmo celular com estrutura de metal e traseira de cerâmica que adora colecionar marcas de dedo. A frente é tomada quase toda pela tela, mas ainda há um pouco de borda inferior, bem menos que nas gerações anteriores, mas não se destaca diante de lançamentos mais recentes. O destaque do Mi Mix 3 é seu design em slide, que remete aos antigos telefones que fizeram bastante sucesso no passado. Ele usa imãs de neodymium para travar o telefone nas posições aberta e fechada, mas também fornece uma sensação elástica no meio. Xiaomi alega que esta é uma solução mais durável do que o mecanismo baseado em molas usado em modelos mais antigos e que possui uma vida útil de 300 mil ciclos de abertura e fechamento. Se você usar o mecanismo de slide apenas ao tirar selfies ele vai durar muitos anos nas suas mãos. O problema é que algumas pessoas podem ficar viciadas em ficar abrindo e fechando o slide e isso vai acelerar o desgaste. Sem falar que acumular poeira entre as duas partes do aparelho será algo inevitável. O painel AMOLED tem a mesma resolução e qualidade do Mi Mix 3. O nível de brilho é muito bom, assim como a reprodução de cores e o ângulo de visão. Ao tirá-lo da caixa você notará que o tom de branco é levemente azulado. Isso pode ser corrigido ao mudar o contraste da tela para o perfil padrão. Mesmo sendo a linha mais premium da Xiaomi, o Mi Mix 3 peca por ter apenas um alto-falante na parte inferior, como é de costume dos intermediários da empresa. Isso significa que você não terá um som estéreo mais envolvente e a potência sonora também não se destaca. Pelo menos a qualidade não decepciona e não notamos nenhuma distorção mesmo com o volume no máximo. Pelo menos a Xiaomi ainda inclui o adaptador na embalagem, coisa que outras fabricantes nem oferecem mais. E como já esperado, não há nenhum fone de ouvido de brinde. A qualidade sonora ao ouvir músicas com fones no Mi Mix 3 é muito boa. Não chega a ser melhor da Xiaomi que testamos, mas está acima da média dos aparelhos que analisamos em 2019. Você entendeu que por fora eles são iguais, mas e por dentro? É aqui que entra a primeira grande mudança entre as duas versões. A versão 4G vem com Snapdragon 845 e o 5G com Snapdragon 855. E claro, o modem também é diferente para ter suporte à tecnologia móvel mais atual. Em nosso teste de velocidade de abertura de aplicativos o Mi Mix 3 5G apresentou um desempenho decepcionante. Ele foi mais lento que o Mi 9, que possui o mesmo chip. Mas este não é o primeiro top de linha com esta plataforma da Qualcomm a entregar velocidade de intermediário. Para ser justo, até vimos alguns da Xiaomi serem mais lentos com o mesmo hardware. Curiosamente, em benchmarks tivemos resultados inesperados e o Mi Mix 3 5G conseguiu atropelar vários outros com hardware similar que testamos este ano. Este é mais um caso de que uma boa otimização de software faria o celular ter ótimo desempenho em tudo. Pelo menos isso não afeta o rendimento em jogos e com essa tela grande sem entalhe atrapalhando você terá uma ótima experiência. Para alimentar o Mi Mix 3 há uma bateria de 3.800 mAh, que pode parecer pouco para um celular com conectividade 5G. Como ainda não temos internet móvel dessa geração no Brasil, tivemos que fazer o teste de autonomia conectado em rede 4G. O rendimento foi bom, mas não chega a ser um destaque no aparelho. Em rede 5G sua bateria renderá ainda menos e talvez sofra um pouco para entregar um dia inteiro de autonomia. Então, é bom ter isso em mente se pretende comprar o Mi Mix 3 pensando no futuro. Ele vem acompanhado de carregador com potência máxima de 18-watts que faz a bateria chegar a 100% em quase uma hora e meia. Este é um tempo decente para um top de linha de 2019. Enquanto muitos celulares da Xiaomi já começaram a ser atualizados para o Android 10 ou mesmo estão recebendo a MIUI 11, o Mi Mix 3 5G ainda segue com o MIUI 10 rodando por cima do Android Pie e com o pacote de segurança do começo do ano. Há um botão lateral do lado direito que vem integrado ao Google Assistente. Se você não usa tanto este recurso pode mudar para outra função como abrir a câmera ou ligar a lanterna. Infelizmente, não é possível designar algum aplicativo em específico, mas isso pode ser feito com o movimento de slide. Ao deslizar a tela para baixo para ter acesso à câmera frontal o aplicativo de câmera abre automaticamente para que se tire uma selfie. Você pode mudar isso ao escolher que um menu com vários aplicativos surjam na tela ou até mesmo escolher nenhuma ação a ser feita. O software também permite mudar o toque para o efeito de fechamento das câmeras. Porém, o mais legal é poder atender a uma chamada ou mesmo encerrá-la usando slide, como fazíamos antigamente. O Mi Mix 3 5G possui conjunto duplo de câmeras tanto na traseira quanto na frontal. Não há lente grande-angular aqui. O que você terá é uma teleobjetiva para usar zoom sem comprometer a qualidade e uma de desfoque para selfies. As fotos registradas pelo aparelho até são boas – nota-se um pouco de ruídos mesmo em locais bem iluminados, algo que não é esperado de um celular top de linha. Mas em termos de detalhes, balanço de cores e alcance dinâmico, ele não decepciona. O HDR nem sempre funciona quando no modo automático, e em muitos casos ele realmente faz diferença. Recomendamos ativá-lo manualmente, especialmente em locais fechados. Em alguns casos ele ajuda a deixar as fotos mais claras, enquanto em outros recupera os detalhes que haviam sido devorados pelas sombras. A lente teleobjetiva oferece qualidade inferior, o balanço de cores não chega a ser afetado, mas temos uma quantidade maior de ruídos. É bom evitar usar a câmera secundária à noite. Aqui, forçar o HDR no manual também pode ajudar em alguns cenários. Já em locais mais escuros, seja de dia dentro de casa ou fora ao anoitecer, as câmeras do Mi Mix 3 deixam a desejar. É basicamente a qualidade entregue por muito celular intermediário lançado este ano. Há um modo noturno que deixa as fotos mais claras, porém, a custo de excesso de ruídos. Usar este modo com a segunda câmera resultará em fotos de baixa qualidade. Você pode até forçar o HDR para ajudar a equilibrar as cores e corrigir o alcance dinâmico, mas não espere milagres. A frontal é boa para selfies, ela sofre um pouco com nitidez e ruídos em locais menos iluminados, especialmente quando o efeito retrato está ativado. O recorte é bem feito e também funciona com vídeos, e o resultado é até melhor do que vimos em outros celulares. A filmadora grava em 4K e no máximo 60 fps. A secundária não possui estabilização e acaba tremendo demais. A captura de áudio é boa e está no nível de demais tops de linha da marca. O Mi Mix 3 5G é um celular bacana, mas que não oferece muito a mais que rivais 4G na mesma faixa de preço. Se você quer ficar preparado para o futuro e investir em um celular com a próxima geração da conectividade móvel, ele é um dos mais baratos atualmente. Achamos que ainda é cedo para se preocupar com isso e você pode encontrar opções mais interessantes como o próprio Mi 9 da Xiaomi que é mais rápido e tem melhor câmera, mas fica devendo em bateria. Se curtiu o Mi Mix 3 por não ter entalhe na tela, uma alternativa é o Mi 9T Pro, que é melhor em bateria e tem câmera similar. Porém, é um pouco mais lento. De modelo nacional há o Zenfone 6 com sua câmera flip, que é mais rápido, bateria dura mais e tem melhor câmera. Pagando um pouco a mais há o Galaxy Note 10, que entrega velocidade muito superior ao Mi Mix 3 e suas câmeras estão entre as melhores do mercado. Apenas a bateria que dura menos – sem falar que o modelo da Samsung também possui variante 5G mas não é vendida por aqui. O Mi Mix 3 5G chegou como um experimento da Xiaomi para ser uma das primeiras a lançar celular com a próxima geração de internet móvel. Ele ganhou o processador mais rápido e um pouco mais de bateria, mas a experiência geral é a mesma do modelo mais antigo. Não vale a pena pagar mais caro por esta versão, ainda mais quando não há nem data concreta de quando o 5G começará a operar no Brasil. Sem falar que vai demorar para estar disponível em todos os lugares. Se você está interessado no Mi Mix 3 é melhor economizar e ir na versão 4G. E é claro que te ajudamos a encontrar as melhores ofertas para ambas as versões, basta clicar nos links aí da descrição. Eu vou ficando por aqui mas deixo uma pergunta para você – está ansioso pela conectividade 5G ou 4G já está de bom tamanho? Responde aí abaixo. Um grande abraço e até a próxima.